Fala galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Se inscreva no canal, ative as notificações, tamo junto é nóis. Mano, tá dando muito certo bater pênalti no meio porque o goleiro não tá pegando. Não sei se é algum afaro no sistema, se é alguma coisa assim, mas não tá. Deixa eu ver no treinamento aqui se... Se desse pênalti ele deve fazer alguma coisa. Vamos ver. Vai ver se ele pulou pro lado. Pulou. Aí ó. Uma. Bate três pênaltis no meio, vê se o goleiro pega alguma. Aí pegou uma. Mais um, mais um só pra ter certeza. Pegou duas. Acho que no meio a máquina ainda fica rápido, né? Três, quatro. Ó, tudo no meio ele tá pegando tudo. Só mais um, só pra garantir. Esse aqui ele vai pro lado nesse canto agora. Buf! Aí ó. Agora deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom. Na trave! Galera, peço pra você se inscrever no canal, ativar as notificações, já deixar seu like, compartilhar aí pra você tá entrando na comunidade. Já deixa aí um comentário. Tamo junto e é nóis. Pra você não perder nenhuma notícia e nenhuma reportagem.